Você se expôs ao frio, ao vento, dormiu uma noite inteira com a boca aberta e no dia seguinte acordou meio com a garganta inflamada. Isso persiste por um, dois, três dias, até que você não aguenta mais e decide ir ao médico. Chegando no médico, ele te examina, percebe que a sua garganta, que sua amígdala, que sua faringe está inflamada e ele te recomenda, te prescreve um antibiótico por sete dias. Quatro dias depois você percebe que está melhor e aí você larga o antibiótico, né? Pra quê? O que você não sabe é que você está agindo ativamente na seleção natural das bactérias mais resistentes e com isso eu quero dizer as mais dolorosas no seu corpo, contribuindo para um problema seríssimo de saúde pública. Oi, tudo bem? O meu nome é Beatriz Riso e hoje a gente vai conversar sobre como o seu corpo atua no uso indiscriminado dos antibióticos e como você pode se tornar um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias resistentes. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, manda ele para um amigo, assiste ele até o final. Essas são coisas muito simples, muito fáceis e super rápidas que contribuem demais para o canal continuar de... Eu vou começar esse vídeo contando uma história pessoal, contando uma história de um amigo meu. Esse amigo meu, ele sempre teve muito problema na amígdala. A amígdala, ela faz parte do anel linfático de Valdeyer, que é um aglomerado de tecido linfóide, isso é, tecidos com muitas células de defesa do sistema imune adaptativo. Se você não sabe o que é sistema imune adaptativo, se você não sabe como as células de defesa atuam, dá um pause nesse vídeo, assiste esse vídeo que tá aqui em cima e depois volta pra cá. Vai ajudar demais você a entender todo esse mundo aqui das bactérias e dos antibióticos. E bom, nessa dele ter muitas inflamações nas tonsilas, que é um nome diferente pra amígdala, mas eu tô me referindo às amígdalas, ele teve que tomar por muito tempo distintos antibióticos, antibióticos cada vez mais fortes. Então imagina o seguinte cenário, uma população de bactérias normais, normais eu quero dizer nem tão fortes, nem tão fracas, onde algumas poucas, mas algumas são bastante fortes. Então vamos supor que 99% delas são fraquinhas, mas esse 1%, aquele 1% é porreta. Ele tomava os antibióticos certinhos, ele não tomava por 4 dias, só que por ter tomado por tanto tempo, por tantos meses, ele acabou selecionando algumas bactérias mais resistentes pra que elas continuassem morando no corpo dele. E nem os antibióticos mais potentes acabavam com elas. Então imagina, a tonsila dele tava super inchada, super inflamada, e quando a gente tem uma inflamação, pode ser que abram algumas feridinhas na pele. E nessa, das bactérias estarem na superfície da tonsila, elas podem entrar nessa ferida. Se essa ferida encontrar uma corrente sanguínea, as bactérias vão pela corrente sanguínea, percorrem nos vasos e podem chegar no coraçãozinho. Chegando no coração, as bactérias podem ser bombeadas pra qualquer lugar do corpo. No caso dele, foi bombeada pro cérebro. E isso acabou ocasionando uma trombose cerebral, que é quando o trombo, uma coagulação sanguínea, por ter muitas bactérias no local, elas acabaram coagulando com algumas células do sangue, é maior do que o calibre ou da artéria ou da veia. E aí acaba entupindo o vaso. Isso é um problema gigantesco em qualquer lugar do corpo. Em qualquer lugar do corpo que se tem uma trombose, pode gerar outros problemas. Então assim, é super perigoso. Mas quando se trata do cérebro, a preocupação é vezes mil, sabe? Ele tá ótimo, fez tratamento, teve um bom acompanhamento médico e ele tá bem. Mas olha que loucura. De uma inflamação na amígdala, que é uma coisa que quase todo mundo tem, todo mundo em uma hora da vida vai ter a amígdala inflamada, ocasionou um problema gigante que é a trombose. Pior ainda, uma trombose cerebral. Quem queria imaginar uma coisa dessas? E isso poderia comprometer diversas funções do corpo dele. Funções cognitivas, funções motoras, a fala. O nosso corpo, fazendo uma comparação bem drástica, é como se fosse uma grande floresta. A gente, o corpo, o próprio organismo é o habitat e dentro dele vivem os seres. E aqui a gente tá falando de seres micro. Vamos focar nas bactérias? Porque as bactérias são as únicas que sofrem com a presença dos antibióticos. Os antibióticos são como se fossem uma queimada. Quando a queimada é fraca, ela acaba afetando a vida de poucos seres. Mas quando a queimada é muito forte, ela vai destruir tudo. E no nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente toma os antibióticos no tempo certo, na frequência correta, ele vai dizimar, se não toda a parte das bactérias, grande parte delas. Agora, quando a gente toma errado, não toma pelo tempo certo, não completa o círculo, numa frequência de, ah, hoje tomei meio dia, amanhã vou tomar 3 horas da manhã, no outro dia vou tomar 5 horas da tarde, entende? Acabam sobrando algumas bactérias. A diferença é que a gente não quer que aconteça queimada em nenhum lugar do mundo, certo? Mas os antibióticos, eles funcionam ao nosso favor. Então, essas bactérias que vão sobrar, caso você não tome os antibióticos de forma correta, elas são mais fortes. Elas são mais fortes, então ela precisaria de um ciclo completo pra ser atingida. Então é como se fosse dar soco em um cara fraquinho e dar soco em um cara forte. O cara fraquinho, ele vai cair antes. O cara forte, você vai precisar dar mais socos por mais tempo, às vezes socos mais fortes, pra ele cair. Aí as bactérias que são fraquinhas morrem, sobram as bactérias que são fortes, e o que que acontece? Elas se proliferam. E aí, ao invés de ter uma população de bactérias mais ou menos no seu corpo, você vai ter uma população de bactérias mega fortes no seu corpo. E vamos lá, você tá no início da infecção. Primeiro dia de infecção de bactérias super fortes. Elas tão lá se proliferando na sua garganta e você beija alguém. O que que acontece? Essas bactérias que estão na sua boca, que estão no seu corpo, vão pra outra pessoa. E aí é uma mega festa, sabe? É uma festa super grande, tá todo mundo muito louco. E daí essa pessoa vai lá e beija outra pessoa. Essa pessoa vai lá e beija outra pessoa. Entende por que eu falo que é um problema de saúde pública? Porque isso se espalha, isso é contagioso. E por que que isso pode acontecer? Por causa da nossa irresponsabilidade de tomar antibióticos. Se a gente precisa tomar um antibiótico, a gente tem que fazer pelo ciclo completo. Neguinha! Caramba, Meg! Em muitos países, o uso do antibiótico é extremamente restrito. Eu morei no Canadá por quatro meses em 2019 e eu tive um problema seríssimo de pele. E eles relutaram até pra migrar com oorticoide, que é uma coisa que a gente toma com bastante frequência aqui no Brasil. Só que, olha só como isso tá se espalhando pra outros medicamentos. Eles têm muito medo de acontecer algum outro surto de micro-organismos, da mesma forma que aconteceu com os antibióticos. Então, quando você tá com uma dor de garganta super forte lá, sabe o que eles te dão? Penicilina. E ele não é forte, ele é fraco. Então, eles têm muito medo de dar um antibiótico forte pra pessoa, sem que ela precise disso. Então, eles dão um antibiótico fraquinho, você toma pelo ciclo completo, se não resolve, você volta no hospital e eles te dão algo um pouco mais forte. Mas, assim, doses homeopáticas, é, sabe? É uma coisa super controlada. Quando as pessoas falam sobre evitar o frio, sobre evitar o vento, a chuva, condições desconfortáveis, desfavoráveis para o nosso corpo, aí começa, né? Vem a mãe. Menino, vai pôr um casaco. Menina, não esquece de guardar chuva na sua bolsa. E aí, você começa a falar, Mãe, chuva não causa gripe, mãe. Chuva não vai me causar nenhum tipo de dor de garganta. Não causa mesmo. Não vai ser a chuva, não vai ser o frio que vai te infectar com bactéria. Não, não vai. Mas, sim, a exposição que o seu corpo sofre. Quando a gente está, por exemplo, com o frio, o nosso corpo, ele tem um único objetivo. Manter a gente aquecidinho e manter os sistemas funcionando. Então, o que acontece? Algumas bactérias chamadas de bactérias oportunistas, bactérias que estão no ar, bactérias que estão nos objetos, elas acabam entrando no nosso corpo. Porque o nosso sistema de defesa, ele está fragilizado. Todos os esforços, toda a energia do nosso corpo, não está focado nisso. Não está focado na defesa. E sim, manter o nosso corpo aquecido. Manter ele funcionando nessa situação desconfortável que a gente está. Eu acho que o grande ponto desse vídeo, como em outros vídeos relacionados à saúde, é cuidem da saúde de vocês, cuidem do corpinho de vocês. É só levar um casaquinho na bolsa, sabe? É só não ficar tomando de copo de locais desconfiados, de copos de desconhecidos. Deixa para tomar antibiótico quando você realmente precisar do antibiótico. E não, os antibióticos não funcionam para vírus, não funcionam para fungos, não funcionam para nenhum micro-organismo que não seja bactéria. Isso porque ele age desativando alguns elementos, algumas partes, como proteínas, como enzimas das bactérias. Então não adianta você estar com uma gripe e ir no médico pedir um antibiótico, porque ele não vai te dar. Não adianta você tomar um antibiótico que sobrou de um ciclo passado, de uma dor de garganta que você teve, porque isso não vai funcionar. Muito pelo contrário, vai ser prejudicial para você. Você vai começar a selecionar algumas bactérias que estão ali no seu corpo, vai começar a proliferar bactérias mais resistentes, não vai curar sua gripe, porque ela vai se curar sozinha, e você talvez tenha causado aí em você uma dor de garganta que nem devia estar ali, sabe? Bom, pessoas, eu acho que por hoje é isso. Todas as referências utilizadas para compor esse vídeo estão na descrição. Chequem, validem, questionem sempre aqueles que estão falando de forma ativa, ok? Inclusive a mim, podem fazer. Fiquem à vontade. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você não se inscreveu ainda no canal, ainda dá tempo, inscreva-se, manda esse vídeo para um amigo, compartilha nas redes, que é super, mega blaster, importante. E eu estou aqui te agradecendo muito. Tchau, pessoal! Beijo! Tchau, 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 tchau!